Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar